O maior problema é o jeito como você me viu esse tempo todo. Pra mim, você é a cura da minha eterna carência. E pra você, eu só fui uma opção. Ana, espere. E pra você, eu só fui uma opção. Que tem a boca para, porque são tantas histórias pra ouvir. Meu amor, é um grande silêncio desnecessário de palavras. Para ficar ao lado, cúmplice, dividindo o astral, o ritmo, o haver, a libido, a percepção da terra, do ar, do fogo, da água. Nessa saudável vontade insana de viver. Agora consigo ver o que eu tinha isso e deixei escapar. Tchau. 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 Tchau.